Olá! Olá, estamos de volta com a série Passado, Presente e Resistência Sindical, fruto de uma parceria entre a TV Brasil e a TVT. E hoje vamos conversar com o político gaúcho Olívio Dutra e relembrar momentos importantes da história e falar sobre as perspectivas da classe trabalhadora brasileira. Na sequência, você assiste ao filme Peões, de Eduardo Coutinho. No início da carreira, Olívio Dutra foi presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. Depois, sucessivamente, foi prefeito da capital gaúcha e governador do Rio Grande do Sul. Em 2003, durante o primeiro mandato do governo Lula, ocupou o Ministério das Cidades. Olívio também participou da fundação da CUT e do PT. Olá, Olívio! Que bom termos aqui você na TV Brasil. Passo-lhe a bola. Desde 2015, com o impeachment da presidente Dilma, nos governos Temer e Bolsonaro, os trabalhadores viveram momentos difíceis. Digamos, receberam uma herança maldita, marcada por perda de direitos e desregulamentação. Como você avalia esse processo recente da nossa história? Houve um retrocesso, e muito grande. E isso não é por conta de uma, duas, três pessoas. Isso é um processo que tem que ser melhor estudado, avaliado. Essa situação do trabalho, depois da flexibilização da legislação trabalhista, que joga o trabalhador individual, na maior, lutar pela vida e não ter uma relação com a sua categoria, com a sua entidade, com a sua comunidade, dependendo da vontade do empregador ou da falsidade de que ele se tornou um microempresário, empresário de si mesmo, que não tem previdência. Não é uma situação que exige que o Estado estabeleça uma relação entre o trabalhador e o empregador, que possibilite que ambos sintam-se num espaço em que não há oprimidos e opressores. É o ideal que nós lutamos. É uma sociedade de justiça, igualdade e fraternidade. O trabalho digno e legislação trabalhista, regular, previdenciária, apoio às pessoas mais fragilizadas para que elas possam se recuperar, se tornar sujeitos e não objetos da política. E o povo sendo respeitado na sua pluralidade, diversidade de opiniões e sem nenhuma restrição, sem nenhuma política de exclusão de ninguém. O mundo hoje é um mundo muito diferente daquele dos anos 70, 80, quando surgiu o novo sindicalismo. Hoje existe até uma nova expressão, a chamada uberização do trabalho. Muitas profissões estão desaparecendo. A própria rotina de trabalho está mudando com o home office, as redes sociais. Muitas novas profissões estão aparecendo. E como o movimento sindical deverá se posicionar diante desse novo mundo, na sua opinião? Não deve culpar o avanço científico e tecnológico como causador do desemprego. Nós apostamos na ciência e na tecnologia, na pesquisa, no acesso democrático ao conhecimento, no aproveitamento do conhecimento, das descobertas para facilitar a vida do ser humano, para que ele possa executar tarefas sem tanto esforço físico, sem tanta concentração. Então, é fundamental que a classe trabalhadora tenha acesso e participe da produção do conhecimento, com as suas experiências e também com a vontade de ter uma escola pública em todos os níveis, capaz de transmitir conhecimento e, ao mesmo tempo, fortalecer o exercício da cidadania. E a escola pública de qualidade em todos os níveis tem e pode realizar experiências, como vem fazendo, de longo, de médio prazo. A pesquisa que o empregador precisa fazer, quer fazer e faz, essa é de curto alcance. Ele investe na medida em que essa pesquisa resulte para ele num ganho maior, com uma invenção, com uma modalidade nova de executar tarefas ou produzir algum bem. E, para nós, a ciência e a tecnologia, evidentemente, que pode e deve estar produzindo coisas que nos facilitem a vida, a existência. Daí que, por exemplo, uma reivindicação de jornada de trabalho reduzida, a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, não é uma reivindicação meramente corporativa ou sindical. A ciência e a tecnologia avançam e é bom que avancem. Então, isso tudo é política e não precisa, para ser político, cidadão é cidadã, precisa estar filiado nisso ou naquele partido, ter opinião e defendê-las, construindo solidária e coletivamente propostas para que o Estado funcione bem e melhor, não para poucos bagunços. Voltando ao fio da meada que você colocou, a questão da redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução de salário ganhou agora um contorno muito importante nessa realidade nova que se apresenta, não só para o Brasil, como para o mundo inteiro, em função das novas tecnologias, não é? A redução da jornada passa a ser um elemento importante da pauta dos trabalhadores, um item importante da pauta dos trabalhadores, como também a renda básica universal. O que é que você acha dessa ideia de se caminhar para avançar no sentido da renda básica universal como maneira de enfrentar essa situação que se apresenta no futuro? Armando, eu tenho consciência de que o mundo de igualdade, fraternidade, distribuição e não concentração da renda não é objetivo do capitalismo, ainda mais nessa fase neoliberal. O capitalismo instiga, digamos, uma espécie de permanente competição e também instiga permanentemente o egoísmo, o individualismo, a disputa por vantagens aqui ou ali dentro das empresas, dentro da máquina pública ou coisa que vale. E eu acho que isso não abriga os sentimentos mais caros da humanidade de paz, fraternidade, igualdade, respeito às diferenças, visão holística de convivência com a natureza, sem agredi-la, sem condená-la para gerações futuras, como está acontecendo. Então, a ciência e a tecnologia podem, sim, gerar muito mais emprego do que o desemprego que, eventualmente, não é, suscitam por conta de uma invenção de um aparelho que, não é, carroca um buraco sem precisar ter cinco trabalhadores ali, porque ela tem engrenagem para fazer esse trabalho que exige esforço físico com o mecanismo inventado. Mas os trabalhadores que estavam ali podem e devem ser readequados, devem e podem, a empresa, o Estado, o compromisso de nenhuma pessoa ser vítima do avanço da ciência e da tecnologia perdendo o desemprego. Pode ser, sim, e deve ter sistemas políticos, locais, regionais, nacionais e até internacionais de readequar as funções, os empregos que estão desaparecendo pelo avanço da ciência e da tecnologia em outras atividades de recriação, de cultura, de convivência, de troca de experiência dos povos entre si, de conhecimento maior do próprio país, da própria região, da relação que é fundamental que as pessoas tenham para aprenderem junto que o mundo é uma casa comum, a natureza é a mãe de todos nós e nós não podemos ser vítimas da senha, do ganho, do lucro dos grupos mais poderosos. É necessário pensar, sim, nisso, desde casa, do município, do Estado, do país e da reorganização, das organizações intercontinentais que precisam ser pensadas como a casa da ONU. Quando você qualifica o capitalismo, o neoliberalismo faz parte do capitalismo, mas nós temos que ver que o Lula foi eleito com um outro programa. O que eu queria saber, você acredita que durante esse período que se inicia agora com a posse do Lula podemos imaginar mudanças nesse contexto tão capitalista no sentido de que os trabalhadores conquistem, de fato, uma situação melhor na sua vida comum? Por exemplo, a gente sabe que calcula-se que hoje o Brasil tenha 33 milhões de pessoas passando fome. Você acredita que nos próximos anos essa situação poderá ser minorada de forma substancial? Acredito e luto por isso e quero que não esteja só e nem essa luta dependa de um único grupo, de um único partido, que isso seja uma tomada de consciência do pensamento humanitário e a gente possa, com essa consciência tomada e as ações conjugadas, ter controle sobre o Estado, que tem que ser de Estado democrático, de direito republicano, e não propriedade do governante, dos seus amigos, dos seus eleitores, dos seus financiadores de campanha e deve funcionar bem. Deve ser, não é? O caminho para a solução de tantos problemas graves que nós temos hoje, de milhares de pessoas com fome, mesmo no Brasil, que voltou a participar, está no mapa da fome, que já tinha saído, e tantos outros países, pessoas morando na rua, debaixo das martízes, nos morros, com os ricos morando lá em cima, sem dúvida, sem dúvida, os próprios ricos caindo em cima da casa dos pobres, não é correto isso. Isso mostra que é uma desorganização e não é culpa do fulano, do beltrano, mas a sociedade tem que pensar sobre isso. Olívio, chegamos ao final da nossa conversa. Você gostaria de fazer alguma consideração? Muito obrigado. Penso que esses temas que foram levantados aqui são muito importantes e têm que ser debatidos nos sindicatos, nas associações comunitárias, nas comunidades religiosas, nas escolas, nas locais de lazer, de convivência das pessoas, coisas da vida, do cotidiano, e como deve se organizar o Estado para se resolver solidária e coletivamente tantos problemas, mas também fazer avançar com as descobertas da ciência e da tecnologia as condições de melhor, de dignidade de vida para milhões de pessoas que ainda estão longe de sentir a presença do Estado democrático, de direito e de bem-estar social, que deve ser objetivo de todos aqueles que pensam que o mundo pode ser e há de ser diferente, com justiça e igualdade, paz e fraternidade. Muito obrigado. Quero agradecer ao Olívio Dutra por ter atendido ao convite da TV Brasil e convidar os que estão em casa a assistirem em seguida ao filme Peões, dirigido por Eduardo Coutinho. Bom proveito. Peão, 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 queão... Pão, peão, 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 peão... Obrigado.